Agora você vai ver um encontro muito especial, né? O Rodrigo é um torcedor apaixonado pelo Atlético Mineiro. Ele mora no Vale do Aço e luta contra um câncer. Foi durante uma sessão de radioterapia que o Rodrigo realizou um sonho. Receber a visita do galo doido, mascote do time, né? A visita teve direito a recadinho de dois jogadores aí, balança. Rodrigo tem 26 anos e sempre foi apaixonado pelo Atlético Mineiro. O amor pelo time começou aos cinco anos de idade. E sempre na companhia da mãe, Rodrigo acompanha os jogos pela televisão. A paixão é tanta que ele tem sete camisas do time, uma para cada dia da semana. Galo! Essa paixão do Rodrigo foi desde pequenininho. Desde pequenininho ele sempre foi assim apaixonado, alucinado pelo galo. E assim, era uma coisa que eu falava, não meu filho, é só um jogo. Não, é o galo, é o galo doido, é o Atlético Mineiro, eu amo esse time. Eu falei, gente, como uma criança de cinco anos ama o meu time. E aí pedia para ver os jogos, eu deixava ele ver os jogos e ele torcia, falava, gritava. Até então ele tinha uma coordenação autora melhor, ele falava melhor, ele corria e tudo. Então quando saía o golo do galo, que era quase sempre, né? Ele ficava correndo para baixo e para cima, gritando galo, galo, galo. Ele me pediu que queria uma camisa do galo. Eu comprei uma camisa para ele, quando entreguei ele falou para mim, não, mãe, não quero uma camisa só, quero mais duas camisas. Falei, por quê? Eu quero usar todo dia. E aí eu fui notando que todo dia, durante, foi segunda, terça, quarta, a camisa. Mãe lava, lava para eu usar. Falei, meu filho, você quer uma camisa por dia? É isso. De lá até hoje, hoje ele está com 26 anos, ele usa uma camisa por dia. Ele tem uma camisa para segunda, terça, quarta. Então assim, para ele não ter que ficar lavando direto, ele já usa as camisas, fica limpinhas lá no quadra da roupa dobradinha para ele, porque ele usa todo santo dia camisa do galo. Rodrigo foi diagnosticado com um tipo raro de câncer chamado chiroderma pigmentoso. A doença foi descoberta logo quando ele nasceu e, à época, os médicos acharam que ele não resistiria. Contrariando todas as previsões, conseguiu sobreviver. Mas, aos sete anos, Rodrigo começou a perder os movimentos. A doença degenerativa também comprometeu a fala, a visão e a audição. E foi a paixão pelo atlético que ajudou Rodrigo no tratamento. Em uma das sessões de radioterapia na unidade de Oncologia e Epatinga, a equipe médica descobriu que ele era fã do galo e deu um jeito de providenciar um encontro com o mascote. Eu acredito que foi um dos dias mais felizes da vida do Rodrigo, assim como para mim. Ele não acreditou no primeiro momento, né? Quando caiu a ficha, ele olhou para mim e falou, é ele? Falei, é ele? E aí o mascote já veio, já pegou ele, já começou a correr pelos corredores do corpo com ele. E eu, com aquela medo de mãe, falei, meu Deus, vai cair e nada. E ele rindo ali, feliz com o mascote. E o mascote abraçava ele. E ele, mãe, tá bicando, tá bicando, mãe, bica bicudo, bica bicudo. Então, assim, foi uma coisa espetacular. E a paixão do Rodrigo pelo Atlético chegou lá no centro de treinamento do time. E os jogadores resolveram enviar vídeos, recadinhos para o Rodrigo. Eu vou mostrar aqui agora, para ele, um recadinho do zagueiro Igor Rabelo. E a gente vai ver a reação do Rodrigo. Fala, Rodrigo, beleza? Aqui é o Igor Rabelo, estou passando aqui para te mandar um abraço. É dizer para você ter muita força, vamos superar esse obstáculo, tá? Tamo junto, galão da massa. Vambora, irmão. Deus te abençoe sempre. Fica aí, um abraço. Gostou, Rodrigo? Sim. Ging, Guilou! Ging, Guilou! E a camisa? Ging, Guilou! Através desse vídeo quero te desejar muita força, beleza? Que Deus abençoe você aí, sua família. Um abraço, tá bom? Estou aqui na torcida. Fica com Deus. E agora é a vez do Rodrigo mandar um recadinho para os jogadores. Qual que é o seu recadinho, Rodrigo? Qual jogador que você gostaria de conhecer? O quê? O quê? É o que eu falava aqui na Monique, quando eu passava a matéria aí, né? Um pequeno gesto, né? De carinho muda a realidade de uma pessoa que está submetida a um tratamento tão pesado como é esse, contra essa terrível doença. Em quaisquer manifestações dela, em qualquer parte do corpo, essa doença é terrível.